O agachamento é um exercício estratégico para estimular o músculo glúteo máximo em comprimento longo. Glúteo máximo, extensor de quadril, monoarticular, fibras longas e paralelas. Quando a praticante obtém maior amplitude na execução do exercício, há uma tendência, de fato, a estimular este músculo em comprimento mais longo. No entanto, qual seria a alternativa para os praticantes que não alcançam essa amplitude, preservando a qualidade técnica do exercício? Ora, se entendermos que o objetivo do estímulo é levar o glúteo máximo a comprimento longo e a ele impor uma resistência externa relevante, poderíamos adotar o afundo como uma alternativa. Percebam, diferentemente do agachamento, a praticante adota uma base unilateral, unilateral sob a perspectiva de demandas diferentes entre membros inferiores e contralaterais, no entanto, obtém ângulos semelhantes para a flexão de quadril, portanto, impondo resistência externa relevante a um comprimento muscular aumentado. Poderíamos lançar a mão de um estepe sobre o pé da frente, a pretexto de aumentar ainda mais o ângulo de flexão de quadril. Outra alternativa, vamos migrar para o terra sumô. Abre mais a base. Podemos encontrar no levantamento terra com base sumô. Mais uma vez, quadril levado à flexão. E qual seria o diferencial desta variação? A condição de quadril abduzido. Devemos lembrar que os feixes inferiores de glúteo máximo, além de extensores de quadril, apresentam um componente adutor de quadril. Base abduzida, quadril levado à flexão, eis que buscamos obter um aumento no comprimento deste músculo exatamente quando o maior torque de resistência é alcançado no exercício. Nesse sentido, nós apresentamos duas alternativas, poderíamos pensar em outras, para aquele indivíduo que apresenta limitação para alcançar amplitudes aumentadas de movimento no exercício de agachamento. Ou seja, se nós entendermos o estímulo, a variação de exercícios virá de forma muito mais natural.